E a todo momento do tratamento que foi lá no Loreano, de uma pessoa, Nossa Senhora me colocava à prova. Porque assim, como nós sabemos que a nossa deficiência da nossa igreja católica não é muito acolhedora, e no momento que eu mais precisei, que eu sempre fui de igreja, eles se afastaram de mim e quem me acolheu foi o Zé Evangelico. Então o Zé Evangelico começa a falar que Nossa Senhora não existe, que ela está morta, e aquela senhora que não vocês sabem. E aí eu comecei a me afastar da Virgem Maria, mas lá no Loreano tem uma capela, que agora que eu fiquei sabendo que ampliaram, que agora ampliaram e botaram para fora, mas antes era no meio do hospital. E todo dia eu rezava o texto da libertação, quando eu ia fazer a radioterapia. Porque a quimioterapia eu pedi para ser em campina grande, devido que eu ia ficar internada cinco dias. E como eu achava que eu ia morrer, eu queria morrer para tudo de mim, porque quando eu saí do hospital, eu vinha direto para casa e pelo menos não vinha em casa, eu venho dormindo, entendeu? Coisa de... da gente que não está com a pele, é coisa de mãe. E aí, quando eu estava fazendo a radiação lá em João Pessoa, todo dia eu rezando o texto, é o primeiro dia que eu estava desesperada. Eu lembro como eu era antes, como é que eu estava, já usando peruca para disfarçar, que não tem cabelo, que naquele tempo, há 14 anos atrás, gente, não era bem divulgado. Nem Facebook existia. E aí, eu vou lá rezando e eu olhei, quando eu dei fé, dá uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Aí eu comecei a olhar para a imagem e dizer, mãe, a senhora não está vendo? Porque agora não é que aconteceu aqui, não é desesperada mesmo, é uma pessoa desesperada. Eu falei com a imagem, fechei os olhos, chorando, cheguei a falar, sábado. Eu senti que alguém sentou do meu lado esquerdo. E eu sentia que esse alguém não era humano, era espiritual. E eu com medo de abrir os olhos. Isso era três horas da tarde. E ela falou com uma voz bem, que eu não sei descrever para vocês. Filha, tenha paciência. Agora, uma docilidade que fala no nosso coração. Filha, tenha paciência. O meu filho Jesus vai te curar. Isso é onde está tudo no meio, em toda situação. E pela intenção, Nossa Senhora Aparecida. E aí, recentemente, eu ganhei essa imagem de Nossa Senhora das Graças. Uma pessoa que é fã da gente, acompanha nosso trabalho. Comprou os CDs, que eu já vim três CDs gravar. Estou gravando o quarto. E justamente essa música que a gente cantou vai estar no quarto CD. E aí, essa menina conhecia o CD, mas não conhecia a pessoa, a minha pessoa. E nesse dia, eu fui levar ela em montadas. E a gente passou na casa da Cine. Ela estava na casa dela. E ela disse, vamos lá, tomar um cafezinho. E eu fui, aí eu vi essa imagem na sala. Ela disse, olha, meu sonho é comprar uma imagem dessa. Ué, é dessa que eu quero. Olha como é linda, eu me apaixonei. Mas eu pensei que a mulher não estava me escutando. Porque na sala só estava eu e o Ivaninho. Mas o marido dela estava vendo e ouvindo. E eu não tinha visto. E quando a gente foi sair, que entrou dentro do carro e despediu. Ela disse assim, olha, essa imagem é sua. E até hoje, toda vez que eu estou em permissão, eu estou carregando ela. Porque antes, eu me afastava da Virgem Maria. Eu não queria testemunhar aquilo que realmente ela fez e faz no cada um de nós. Ela não tem o poder de curar, mas ela tem o poder de receber. E sabe o que eu descobri que eu vou dizer a vocês? Ela revelou a Santa Faustina, que é uma santa que via a imagem de Jesus misericordioso. Aquela imagem que joga sangue e água como fonte de misericórdia. Santa Faustina pediu a Jesus para ir lá no purgatório. E Jesus, em vida, fez com que ela fosse lá. Quando ela chega lá, ela vê as pessoas agonizando. E ela diz assim, meu, ela ficou malizada com toda aquela agrombinha.